Olá pessoal, tudo bom? Kerlias Souza aqui do blog kerliasouza.com.br e eu vim apresentar pra vocês essa novidade do Instagram que é IGVT, que é a TV do Instagram perdão, IGTV IGTV, que é a TV do Instagram eles querem com essa proposta concorrer com o YouTube e vão liberar vídeos de até uma hora foi as pesquisas que eu fiz então eu tô gravando aqui um vídeo breve só falando dessa novidade mas assim que eu tiver mais notícias eu venho estar gravando aqui pra vocês e principalmente com estratégias pra gente vender, tá certo? eu tô aqui no meu Instagram Mulher Virtuosa, que é esse Instagram aqui e eu vim aqui nele porque o meu já lá o Kerliasouza, que é esse aqui deixa eu mostrar aqui pra vocês eu já criei o meu canal então eu quis vir aqui pra ensinar vocês como criar um canal o meu já tá aqui criado, certo? é, o meu canal deixa eu só ver aqui onde é que fica ah, tá, tá aqui ó meu canal já tá criado é só, é bem simples eu vou ensinar até pra vocês como vocês podem criar o próprio canal de vocês nesse tutorial aqui rapidinho, tá? então vamos lá voltar pra minha conta, né? da Mulher Virtuosa é, você vai clicar aqui na casinha, né? pra vir pro principal aparece aqui essa opção aqui essa TVzinha bem-vindo aí, GTV assista aos vídeos dos criadores de conteúdo que você vai adorar e encontre novos vídeos de criadores que você vai adorar aí se você clicar você tá vendo que ele fica igual uma TV por trás, né? aquele encheadinho da TV quando você clicar assistir agora você vai ver aqui embaixo, ó para você provavelmente aqui são as pessoas que eu já sigo ou baseado nas pessoas que eu já sigo, tá certo? se você quiser assistir apenas das pessoas que eu tô seguindo você vai clicar aqui, ó, seguindo aí sim vai os vídeos das pessoas que eu estou seguindo e aí esses vídeos o interessante aqui qual o mais legal aqui que você pode fazer vídeos diferentes dos stories, né? que é de 30 segundos 15 segundos, perdão e no perfil do Instagram que é de um minuto aqui você vai poder colocar até uma hora ou seja, é como se fosse o YouTube no Instagram certo? aqui são os mais populares que são as que as pessoas mais estão assistindo né? isso que é o pessoal mais famoso já daqui e aqui é continuar assistindo aqui não há vídeos, né? porque eu não fiz nada ainda, né? aqui vamos fazer o nosso canal você clicou aqui nessa rodinha ele vai perguntar criar canal? é você sim o IGTV é um novo espaço para ser criativo e envolver seu público com vídeos mais longos avançar compartilhe vídeos mais longos com vídeos mais longos que do que um minuto você pode fazer mais aqui não fala que é de uma hora mas eu já pesquisei é até uma hora, tá certo? clicou em avançar criado para vertical a diferença é essa porque os vídeos que vão aqui só podem ser feitos na vertical porque é só para celular, tá? é... pra você... pra você... como fala aqui é o IGTV dispositivo móvel você clicou em criar canal visualizar canal seu canal já foi criado e ele arrasta todas as descrições que você colocou é lá no seu perfil, tá certo? quando você clicar aqui em mais aí vai aparecer as opções para você subir os vídeos que você já tem na sua playlist aqui os vídeos no meu próprio celular caseiros mesmo é... e... basicamente é isso então essa é a novidade o que é que eu vou sugerir para vocês mais pra frente é você criar vídeo do seu negócio, tá? vídeo com dicas com informações de como usar aquele produto que você vende que você faz no meu caso vou gravar bastidores do meu negócio ou posso fazer a mesma linha lá do meu canal no YouTube que por sinal disso quem não segue segue lá que a Jassosa trabalha em casa não sei ainda se vai poder colocar links até agora tá tranquilo isso aqui não tô sabendo mas assim que liberar mais informações eu vou tá gravando aqui pra vocês então espero que vocês tenham gostado desse tutorial e aí pessoal o que é que vocês acharam dessa novidade? deixa um comentário aqui embaixo se você já tem um canal no Instagram se você pretende criar e se você ficou aqui nesse vídeo até o final deixa a hashtag IGTV pra eu saber que você assistiu até o final que o vídeo lhe interessa eu posso estar gravando mais vídeos desse assunto até mais tchau 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 Tchau